A arte de influenciar pessoas. Já pensou em você ter a habilidade de arrancar um sim de qualquer pessoa? Eu quero te mostrar que você não precisa de nenhum superpoder para conseguir isso. Já deixa a sua curtida, ativa o sininho, assim toda vez que eu lançar um vídeo novo você vai ser avisado e agora eu vou te mostrar como fazer isso. Ok, eu posso admitir, eu sempre fui alvo de vendedores, operadores de telemarketing e organizações não governamentais. Se entrasse em contato comigo usando o gatilho certo, a escassez, a urgência, a autoridade, sempre terminava comigo assinando um contrato. Podia ser a última peça, 20% de desconto ou uma condição exclusiva que estava disponível apenas hoje, independente do gatilho usado. Se fosse seguido da maneira correta, eu caía sempre do truque. Talvez até mesmo por isso eu tenha me interessado em entender melhor a arte de influenciar pessoas, quais são os gatilhos e como eles funcionam. Depois de algum tempo, porém, eu comecei a perceber que apenas a experimentação não era suficiente para dominar a arte de influenciar pessoas. Eu comecei a analisar os profissionais que aplicavam esses princípios e comecei a entender, principalmente, que existe a lei da sobrevivência. Se eu preciso viver de arrancar sim dos meus clientes, ou eu aprendo a usar isso da maneira correta ou eu deixo de existir. E os profissionais que se tornaram especialistas em usar gatilhos mentais e persuasão eram os caras que mais tinham resultado e conseguiam, consequentemente, aumentar o seu faturamento com uma facilidade maior. O negócio deles era convencer a gente. E o sustento deles dependia disso. Aqueles que não sabem como fazer as pessoas dizerem sim, rapidamente saem de campo. E aqueles que sabem, permanecem. Os princípios para o sim são reciprocidade, afeição, autoridade, aprovação social, escassez, compromisso, consistência e unidade. Esses princípios são discutidos tanto em relação à sociedade quanto ao uso profissional. Pesquisas mostram que a gente tem mais chances de sucesso de conseguir um sim quando existe um envolvimento emocional com a pessoa que está do outro lado. O que isso quer dizer? Que usando os gatilhos certos se torna mais fácil conseguir o sim. Nesse caso, usar reciprocidade, unidade e afeição faz muito sentido. Porque você cria uma conexão muito mais forte com quem está do outro lado. Para organizar nossa pauta, pensa no seguinte. Reciprocidade, unidade e afeição faz mais sentido quando eu quero cultivar um relacionamento com o outro lado. Agora é o seguinte. Se eu quero reduzir incerteza, eu posso usar autoridade e aprovação social nesse processo. Se a pessoa não confia muito em mim, eu vou mostrar pessoas parecidas com ela que já tiveram resultado ao usar o meu produto ou o meu serviço. Agora, se eu quero motivar uma ação na outra ponta, ou seja, quero um impulso de compra, se eu usar consistência e escassez, vai ser muito mais eficiente. Já pensou como você se corrói por dentro quando o vendedor chega para você e fala É a última vez. Agora é o seguinte. Quando você pede um favor para uma outra pessoa, você tem uma chance muito maior de conseguir esse favor. Se a pessoa a qual você está pedindo um favor tem um motivo claro para fazer. Por isso que o porquê faz muito sentido quando você está pedindo algo para uma pessoa. seja um conhecido ou um desconhecido. Agora é o seguinte. Para eu conseguir um sim, eu preciso entender dois conceitos bem simples. Reação automática e reação controlada. Na reação automática, o que acontece? A tua cabeça usa o que a gente chama de princípio simplificador. Vamos supor que você está em um shopping, caminhando e vê em uma loja um produto extremamente caro. O teu cérebro automaticamente associa ao fato daquele produto ser caro a ele ter uma alta qualidade. O que você fez? Você simplificou para conseguir tomar uma decisão, principalmente quando te faltam informações para poder fazer uma análise mais crítica e criteriosa. Na real, o que está acontecendo é que basicamente a tua cabeça usou um estereótipo para tomar uma decisão. Agora, para um outro exemplo, se a pessoa entende sobre aquele produto, sobre aquele segmento, automaticamente ela faz uma avaliação mais criteriosa e percebe que não faz sentido aquele preço. Nesse momento, ela usou uma ação controlada para tomar a decisão. Ela usou reflexos, informações, histórico para conseguir avaliar dentro de um contexto mais amplo e conseguir decidir se de fato aquele produto tem alta qualidade ou não. Utilizando esse conceito dentro de vendas, faz muito mais sentido você começar apresentando um produto mais caro primeiro para ter um potencial cliente e depois um produto mais barato. Porque aqui a gente está usando o que a gente chama de princípio do contrato. Se você for em qualquer loja de carro e os vendedores são muito bem treinados, eles sempre vão começar. Te apresentando os modelos mais caros e finalmente recuando para um modelo que faz sentido para a tua expectativa de investimento. A partir do momento que ele criou uma ancoragem de um valor muito alto e recuou para um valor acessível, você vai ter uma percepção desse valor acessível ser muito mais barato do que originalmente ele seria se essa tivesse sido o primeiro produto a ser apresentado por ele. Um jeito excelente de usar reciprocidade é o seguinte. Imagina que você fez um favor para alguém que você está negociando e tentando vender. No lugar de você responder não foi nada, obrigado, tudo bem, nunca faça isso. Vire para a pessoa e diga o seguinte. Eu tenho certeza que você faria o mesmo por mim no meu lugar. O que você fez? Você abriu um looping na cabeça dela. Você mostrou que o favor que você fez a ela tem valor e quando você solicitar ela vai precisar agir da mesma maneira como você agiu. O que você fez? Você criou um elo permanente entre você e essa pessoa e agora ela está te devendo. Nos anos de 1960 um homem chamado Joey Pine tinha um talk show onde comumente ele sacaneava os seus entrevistados. Músicos, artistas que precisavam de exposição iam para esse talk show dispostos a sofrer bullying em troca de visibilidade e exposição. O que acontece? Certa vez o Joey foi entrevistar o Frank Zapp e ele sacaneou o Frank Zapp falando o seguinte. Frank, esse teu cabelo faz você parecer uma menina. Como resposta, o Frank respondeu. Essa sua perna de madeira faz você ser uma mesma. Esse diálogo mostra uma coisa muito interessante para a gente. Quando falta informação a gente normalmente toma a decisão baseada em um único ponto. Só que se você usa esse único ponto para tomar uma decisão tem uma chance grande dessa decisão sofrer um embaraço ou ser tomada da maneira errada. O Joey Pine zombava da aparência dos outros sem pensar que ele também poderia sofrer com a sua própria aparência uma vez que alguém pudesse considerar isso como um fato de análise de discriminação dele. Já o Frank Zapp ele teve uma avaliação acima do Joey porque ele usou essa crítica para deixar exposto uma hipocrisia. Uma informação isolada embora te aconselhe corretamente pode fazer você tomar uma decisão errada. Inclusive isso pode ser explorado por pessoas espertas a fazer você ter resultados que você não gostaria quando você utiliza dessa forma. Ao mesmo tempo quando a gente estuda gatilhos mentais a gente percebe que os princípios dos gatilhos mentais eles têm para o objetivo uma simplificação para uma tomada de decisão. Muito semelhante a maneira como funciona um animal. Por exemplo se você tem cachorro você sabe você pegou a coleira do cachorro automaticamente ele já associou ao passeio e ele já vem feliz. Ele precisa de muito menos reflexão do que você precisaria para tomar uma decisão se está feliz ou se está triste. Quando a gente usa gatilhos mentais e usa essas armas de influência a gente está criando simplificações e permitindo com que a cabeça do teu cliente ou da pessoa que você está tentando influenciar tome uma decisão simplificada. Principalmente quando falta informação ou quando você usa o gatilho da maneira correta. Agora por um outro lado o nosso cérebro tem muito mais capacidade de tomada de decisão do que de um animal. A gente avalia muito mais pontos para poder tomar essa decisão. Só que o que acontece? Como a gente vive num mundo cercado de muita informação e onde a gente é bombardeado o tempo inteiro sobre novas coisas a gente tenta trabalhar a simplificação principalmente como um mecanismo de economia de energia. Quando você olha a última peça quando você olha 50% de desconto quando você olha uma pessoa vestida de terno e gravata ou talvez com um jaleco branco isso faz com que você ative mecanismos de simplificação que te levam a uma tomada de decisão que não necessariamente é a melhor para o teu contexto. Agora eu preciso pensar sobre dois pontos. Como eu uso isso a meu favor e como eu me defendo de possíveis situações semelhantes a essa. No caso do prova social por exemplo não sei se já aconteceu contigo mas às vezes você está num local que tem diversas opções de saída mas como todo mundo foi para a mesma porta você tende a se comportar como uma nada. É indiscutível a nossa capacidade de levar em conta uma multidão de informação para a tomada de decisão. Essa capacidade de processamento cerebral mais avançada fez com que nós nos tornássemos a espécie dominante no planeta. Só que nós também temos limitações e às vezes em nome da eficiência da economia de tempo ou da economia de energia faz com que a gente tome decisões de maneira simplificada usando o que a gente chama de reação automática. Em vez de eu analisar por diferentes contextos eu vou usar um único fator para tomar uma decisão. Por exemplo quando alguém te faz uma solicitação você sempre vai refletir se você vai dizer sim ou não a essa solicitação. Mas pelo único fato de uma pessoa ter colocado um porquê no início da frase independente se faz sentido ou não a solicitação que essa pessoa está fazendo para você você tem uma tendência muito maior em dizer sim porque um gatilho foi usado e a sua cabeça usou uma simplificação para economizar energia e chegar na decisão mais rápido. E por isso que se você quer ter mais resultado em vendas você precisa empregar afeição, reciprocidade, autoridade, escassez e muitos outros gatilhos mentais para ampliar a sua capacidade de influência na pessoa que você está solicitando e consequentemente ter uma facilidade maior de arrancar um sim. Normalmente os gatilhos mentais e as armas de influência vão funcionar mais quando a gente ou não tem tempo ou não tem informação suficiente ou precisa acelerar a tomada de decisão. Quanto mais amplo for a tua capacidade de avaliar um contexto ou quanto mais tempo você tiver para analisar diferentes opções melhor será a sua decisão. Consequentemente quando você for usar isso dentro de uma estrutura de vendas faz sentido você criar um ambiente que seja favorável para que os gatilhos funcionem da maneira correta. Agora o que acontece quando você está cansado e seguro com pouco tempo distraído baixa energia você tende a ir para uma análise mais primitiva tomando uma decisão baseada em menos informação e consequentemente tendo uma capacidade de ser influenciado muito maior da mesma maneira que o cliente. Se você conseguir reservar um contexto semelhante a esse você vai ter uma capacidade de influência e consequentemente uma facilidade maior de conseguir um sim do que se você está em um ambiente muito favorável para o teu solicitante. Tudo isso leva a gente a uma seguinte consequência todo o aparato que nós criamos de informação de tecnologia para nos levar para uma raça superior dentro do planeta fez também com que a gente precisasse simplificar a decisão e agindo de uma maneira muito mais primitiva semelhante aos nossos antepassados do que se a gente realmente usasse tudo o que tem à nossa volta. E hoje a gente fica por aqui. Eu espero que você consiga arrancar um sim com muito mais facilidade do seu cliente ao usar cada uma das estratégias que eu descrevi dentro desse vídeo. Deixe a sua curtida clica no sininho assim você não perde nenhum conteúdo toda vez que a gente lançar.